Oi! Olha só o rapaz me preparando pra balada. Será que ele usa a cabeça, Silvio? Pô, mas ele é um gênio. Ele já entendeu que pra combater as bactérias, ficar com o hálito puro e refrescante, não precisa queimar a boca. Fala assim, bro. Olha, o Sepacol menta, o amarelinho, o flúor... Vem cá, dá um sorriso aqui, ó. Olha que bonito. Tudo limpinho. Agora, o cara acabou com o nosso comercial, né, Silvio? Não tem mais nada pra fazer. Eu vou tomar um banho. Vai pra lá você, canta comigo. Sepacol, o jeito inteligente de cuidar da sua boca. Show, Barguidélia! Show, Show, Barguidélia!